A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11. Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas motivas. Jesus disse, vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo. Não se gais a esta gente. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Jesus anunciou estas coisas todas, muitas delas foram visíveis na destruição de Jerusalém, mas no correr dos séculos, quantas vezes estas guerras e em nosso tempo os atentados, ou como diz o Papa Francisco, que acha que já existe uma terceira guerra mundial, não declarada, mas acontecendo aqui, ali e ali, com a violência, com a maldade, justamente porque as pessoas perderam o sentido de Deus e da sua palavra, e aí, infelizmente, nós pagamos caro por tudo aquilo que nós mesmos escolhemos como humanidade. Escolher a maldade, o egoísmo, a volta sobre nós mesmos, a impureza, a desvalorização da vida. Fizemos as nossas escolhas. E Deus não precisa ficar castigando a gente, não. Nós mesmos cavamos os nossos próprios castigos, as armadilhas nas quais vamos caindo. É para ficar parados assim? Não. Para levantar a cabeça, ter esperança, reconstruir, recomeçar, fazer o esforço que cabe a nós, o que eu posso consertar, o que eu posso melhorar na vida das pessoas e na vida do mundo. Essa é a nossa tarefa. É a palavra de vida eterna.